Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Tarot na Meia-Noite, aquele nosso momento calmo aqui, sossegado, para simplesmente pegar um aconselhamento no Tarot, falando um pouquinho do nosso momento de vida, virando ali um arcano para ver o que ele nos diz a respeito do que estamos vivendo, como podemos nos comportar diante das nossas questões pessoais nesse momento, certo? Então vamos ver qual é o nosso arcano de hoje que está ali nessa carta, com essa estrela aqui, virando para nós então, é o arcano do K, e o K indica para a gente então a necessidade de assumir as rédeas aí, assumir o controle, o comando da situação, para a gente poder dar para a nossa vida a direção desejada, para não ficarmos como um barco à deriva, simplesmente pegando a direção que o rio vai determinar. Não, quando você tem esse arcano, quando você recebe uma mensagem dele, um conselho dele, significa que você está no momento de fazer as suas próprias escolhas e tomar a rédea mesmo, para você determinar para onde você quer ir. Ao fazer isso, você descobre quais são as necessidades que você tem para chegar onde você quer chegar. E uma outra ideia importante aqui nesse arcano do carro é você olhar só para frente, nesse momento da sua vida. Esquece um pouco o que já foi, não é para você abdicar do seu passado, isso é a sua história de vida, mas em alguns momentos a gente tem que desconsiderar um pouquinho as questões que já foram, não ficar tanto no apego, na nostalgia e olhar para frente, porque a vida acontece a partir de agora e para você, entre aspas, dirigir adequadamente esse carro aí, para você se manter na estrada, conseguindo fazer uma boa viagem, você tem que ficar de olhos abertos, com a cabeça erguida, olhando para frente mesmo. É assim que você vai prosperar, é assim que você vai vencer. É um arcano que fala muito a respeito das vitórias pessoais, das conquistas que a gente pode atingir. Então significa que flui para a gente uma energia agora de conquista mesmo, de a gente poder conseguir coisas boas, desde que tenhamos as atitudes aqui recomendadas. Então esse é o nosso pensamento do dia aqui no nosso tarô da meia-noite, e é claro que essa mensagem vale perfeitamente para você que está comigo nesse horário, tanto quanto para quem não pode assistir agora e vai ver no dia seguinte pela manhã, à tarde, não importa. No momento em que você puder receber a mensagem, ela é totalmente válida para você. Eu só coloco o título de tarô na meia-noite como algo temático aqui, e o pessoal do canal já está acostumado, o público que gosta de receber esse tipo de mensagem. Então antes de eu encerrar, só mantendo aqui o costume que eu tenho feito, para você dar uma sequência no YouTube, você já ganhou então aqui a sua mensagem do tarô, o seu conselho do tarô, estica um pouquinho e vai lá ver o meu outro canal do YouTube sobre espiritualidade, com o vídeo que eu falei hoje lá sobre sensitivos. Será que você é uma pessoa sensitiva? Eu falei a respeito de três sinais nos quais você pode reparar para poder chegar a essa conclusão na sua vida, tá? Já comentei a respeito desse vídeo no primeiro vídeo do canal do Nação aqui de hoje, e no tarô da meia-noite eu sempre estendo esse convite, né? Então você ganha aqui a sua mensagem, eu deixo o link na descrição para você clicar, vai ficar o card aí no final também, e aí você vai lá e confere esse vídeo, se inscreve no canal lá também para acompanhar o que eu falo a respeito de espiritualidade, que é bem importante para a gente esse conhecimento, certo gente? Fico por aqui então, um grande abraço a todos e até a próxima!